É um grande elenco e, como eu sempre digo, impossível fazer uma festa desse tamanho com tantos boys, tantas atrações, sem a colaboração e patrocínio de algumas pessoas que colaboraram com a gente, tá? Eu tô com minha cola ali, mas eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, se eu esqueço o nome de alguém, acabou que eu falo. Cláudia Edson, muito obrigada pelo apoio. Valéria Monteiro, muitíssimo obrigada. Vocês podem vir aqui as tuas, por favor? Por gentileza. Vem também, Cláudia. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Há um tempo atrás eu tava desanimada de fazer festa, não vou mentir. E se tem uma pessoa que me incentiva, talvez que eu falo, ah, eu quero fazer uma festa, não? Vamos fazer, sim. É a Cláudia, juntamente com a Valéria que tá aqui. E hoje eu só tenho a honra, o prazer de conhecer ela direto da Itália, Jaqueline Boimboim. Vamos aplaudir, por favor. Maravilhosa! Então elas me incentivam e a gente faz. Corre daqui, corre dali. Ela, a Cláudia, a Nuto Cavalera, já que eu tô conhecendo hoje, prazer, Jaqueline. Seja muito bem-vinda. Tá bom? Prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Cláudia? Foi um prazer, né, Cris? Você sabe, né? Fazer essas festas, a gente tem que ter uma mãozinha, um negócio pegado. E agradecer a todos os nossos pais de clube, com a arte que eu sou. Tá gostando, Jair? Não, não, não. Acho que, Cris, eu podia... Um boa noite em italiano, com as palavras, porque, cara, eu fico passado, eu queria aprender. Buonasera a todos, é um dia cheio de estar com esta festa, com esta cerada. Uma bela cerada brasiliana. E de graça, Itália, que é um país que me viajando porquíssimo, devo recordar, né? Se você não entender, aperta bem com a Sarp, a louca. É, como a gente vai aí, a uma cerada belíssima, estamos com a área de vestir a tudo. Estamos com a área de vestir a tudo. E de trans, somos assim, close, aquisitivo, beleza, estamos com a área de vestir a tudo. E graça, Itália. Maravilhosos, obrigado, Jaqueline, obrigado, Cláudia. Obrigado, Valéria. São uma das apoiadoras. Beto Ribeiro, que veio diretamente de Salvador para esta festa também. Vamos aplaudir o Beto. O Silvio, que está ali. Silvio? Está aí, muito obrigada. Michel, está por aí. Muito obrigada. Carlos, muitíssimo obrigada. Bravo! As minhas amigas do Telemarketing. Bruna, muito obrigada, viu? Juntamente com a outra amiga, Angélica, Samanta, Andressa. E mais, gente, deixa eu lembrar. Cadê o Dr. Roberto? Foi embora? Foi, né? Eu estou com o meu coletivo, vou agradecer a todo mundo. Sergio Messias, Olavo, Mau, Lessa Lute. Cadê a Rihanna? Rihanna, muitíssimo obrigada. Depois eu vou falar o nome de todo mundo, tá? Sem essas pessoas e outras que eu não me lembro agora, impossível fazer uma festa dessa para vocês. E o presente é para nós, né? Cadê os vozes sem ser os distribuídos dos outros? Tem? Os outros meninos? Desce aqui, por favor. Fernando, né? Fernando, fica para cá. Fernando? Fica para cá, por favor. Vem para cá. Cadê os outros meninos? Cadê os vozes, gente? Vem para baixo. Você fala, vai para a mesa, ele senta na mesa. Ó, cada um, cada um de vocês, Lucas fica aqui em cima, cada um de vocês, por favor, escolha um cliente agora, escolha um cliente, aqui em cima, aqui em cima, olha o que vocês quiserem, em cima e guarda, isso eu prefiro, porque eu vou trazer uma atração para vocês.